Vem, ô pródigo, vem sem tardar, te chamo a Deus Ouve, ô chamando, se chamando a ti Do que vagas errande, escuta a voz dos céus Ó, escuta a voz de amor, de amor Vem, ô pródigo, vem sem tardar, te chamo a Deus Com paciência e ternura te chama, ô Senhor Ouve, ô chamando, se chamando a ti Vem, vem, enquanto te chama, ô meio do Salvador Ó, escuta a voz de amor, de amor Vem, espera por ti Espera por ti Vem, vem, contra de bom bem Deus espera por ti Vem, vem, contra de bom bem Vem, vem, contra de bom bem Lá na casa do pai a abundância levou Ouve o chamando, se chamando a ti, a ti Já está pronta a mesa com toda provisão Oh, escuta a voz de amor, de amor Deus espera por ti, Deus espera por ti Oh, escuta a voz de amor, de amor Deus espera por ti, Deus espera por ti Oh, escuta a voz de amor Oh, escuta a voz de amor Oh, escuta a voz de amor Oh, escuta a voz de amor